Música Música Oi gente! Boa tarde pra você! Já está no programa Intimidade aqui na tela da TV Missão, canal 9. Eu estava com saudade de você. Ai gente, hoje nós estamos ao vivo, tá bom? Pra você que está aí juntinho com a gente. Ontem reprisou, segunda-feira, dia 1º de junho, reprisou um programa super legal com a palavra com a pastora Rosa Almeida. E teve gente ainda, eu estava em casa, as pessoas mandando mensagem pra mim, falando Anny, ego, esse programa é top demais. Já estou aqui assistindo e eu fico feliz que, mesmo quando a gente reprisa, você está lá assistindo, dando audiência pra gente. Eu só tenho aqui a agradecer. Mas pra dar continuidade a essa programação, tá vendo já o nosso cantor aqui do lado, né? Vou já apresentar pra você. Eu convido você aí de casa, a começarmos em oração. Pra que Jesus Cristo venha tomar de conta das nossas vidas, da tua vida também. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, colocamos Jesus Cristo, a nossa vida diante de Ti. Te pedimos, Pai querido, ser conosco. Espírito Santo de Deus, se faça presente nesse momento, neste cenário, nesta emissora de televisão. Lança por terra todo atrapalho, todo impedimento, Senhor. Quero te pedir esta tarde, faça aquilo que nós seres humanos não podemos fazer. Conduza-nos conforme a tua vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você de casa, diga amém, diga eu creio, recebo e tomo posse, diga glória a Deus. Aleluia, né Aleph? Pai do Senhor Jesus, Aleph. Pai do Senhor. Boa tarde pra você. Tá nervoso não, né? Um pouco. Ai gente, ele é um jovem de 16 anos de idade, vai louvar hoje aqui. Gente, ele canta belíssimo. Vocês já vão conferir, né Aleph? É. O nervosismo tem... Aleph, liga o microfone, Aleph. Tá ligado. Tá ligado? Ah, então tá bom. Deixa eu mandar um recadinho pra você aqui, ó. Quer aprender a ganhar dinheiro em casa, ter resultados assim? Não perca essa oportunidade. Treinamento no YouTube. Money e Wikis. Gaga vai te ensinar a fazer vendas. Como do diretor Wikis, o Erics Guga. É, o Erics Guga vai te ensinar a fazer vendas com YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Você mesmo não sabendo de absolutamente nada. Lá você vai aprender como ganhar dinheiro de verdade. Volto a repetir. Não perca essa oportunidade. Interessados, pede o link que eu mando pra você. Não é trote e nem perca de tempo. É dinheiro de verdade. Se você é uma dessas pessoas que se identifica, nesse mercado, entra em contato comigo. 094-984-25-8763. Vou repetir. 094-984-25-8763. Isso mesmo. Entra lá em contato e você vai ficar informadíssimo sobre isso. Gente, é o seguinte. Hoje, terça-feira. Estou querendo dizer que é segunda. Hoje, terça-feira. Ontem também foi um dia muito importante. Ontem teve, parece que, reuniões dos empresários do comércio de Paraupebas na prefeitura com o prefeito. Não sei se aconteceu. Só sei que estavam rumores de alguns protestos, de algumas reivindicações lá na prefeitura. Então, ontem foi um dia muito marcado. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte. Hoje, terça-feira, todo mundo sabe que é dia de orar pelos trabalhadores. E nós vamos orar por você, trabalhador. Para você que está desempregado. Ontem, o culto da família. Hoje, nós vamos continuar orando pela sua casa e pela sua família. Mas agora, nesse momento, vamos ouvir o cantor Aleph Cruz, né? Aleph Cruz. Aleph Cruz. Ele vai louvar e engrandecer ao nosso Senhor Jesus. Fique à vontade, filho. E o teu Deus, E o teu Deus, Eu não vou deixar essa vida me matar. Eu te espero me amar. O que eu creio só que seja, A situação, Controle aí está. A palavra de suas mãos, Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Ações pelo meu Qual a expressão que seja A aceitação É uma folha e destaque A palma de sasco O choro dura uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu tenho um Deus O choro dura uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu tenho um Deus Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto Pra vendir E o produto da oliveira Me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei A vida Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei 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 Desde o ventre me conheces Tu me escolheste para Ti Como é tarde, sábado te rendi Tu mesmo assim se entregou por mim Temento, o Seu amor me libertou de mim E agora vive em Ti Temento, o Seu amor me libertou de mim 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 E agora vivo em Ti Temento, o Seu amor me libertou de mim Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si levou Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si levou E agora vivo em Ti E agora vivo em Ti Tementou Seu amor me libertou de mim E agora vive em ti Eita, glória a Deus, aleluia! Gente, que louvor gostoso de ouvir, né, Aleph? Todo novinho aí, todo tímido, né? Ó, com tanto talento Gente, eu amo pessoas assim, gente Gente, se tiver mais algum, alguém escondido por aí Porque tem muitos talentos aí, né, jovens adoradores do Senhor Que estão ocultos e escondidos Pelo amor de Deus Não fique, entre em contato com a Anne Pode ser pelo WhatsApp do programa mesmo, gente 993, que inclusive está liberado Já estou recebendo um monte de mensagem aqui Vou já falar com você no nosso WhatsApp 991-93-2803 991-93-2803 É o WhatsApp do programa Intimidade E se na sua igreja, na sua congregação Tiver um levita, um adorador de Deus Que queira apresentar aqui no programa Intimidade Entre em contato com a gente Que a gente agenda você E você vem pra cá adorar o nosso Senhor Jesus Né, Aleph? É Mas vai ficar tímido igual lá Vamos já bater um papo Olha, não sai daí não Que a gente vai pro intervalo e volta já já O programa Intimidade está só começando Já que eu falo com você Quero cumprimentar a todos vocês que estão em vossas casas E informar que a Home Center Marco está de portas abertas Mas estamos aqui com todo o cuidado necessário Para que não sejamos nós elementos que irão propagar esse maldito vírus Sabemos que o momento é de incerteza E não podemos fazer grandes gastos Mas isso breve, breve será passado Porque Deus está no controle de tudo Vamos pedir sabedoria ao Altíssimo Para que possamos passar na melhor forma Esse momento de turbulência Em nome da Home Center Marco Quero aqui colocar o meu ombro amigo A todas as famílias de Paraupevas e Região Macro, a marca que fica É arregaço, é arregaço No Andremoto é arregaço e preços baixos As suas lojas, é arregaço É lojas grandes, muitas peças de preço baixo E o povo manda, porque são peixes No Andremoto todos são peixes, peixes do homem É arregaço, é arregaço No Andremoto é arregaço e preços baixos Esse é o mês especial para todos nós da família Verdurão É o mês em que completamos mais um ano de existência E estamos de portas abertas para comemorar junto com você Essa data especial Aqui você tem frutas e verduras de qualidade Açougue com carne selecionadas Cereais, produtos de limpeza, padaria E tudo o que você precisa no seu dia a dia Além da entrega mais rápida da cidade E do atendimento único que só o Verdurão tem Supermercados Verdurão, servindo bem para servir sempre Posto Nova Vida Bom atendimento Combustíveis de qualidade Tudo isso só para você, cliente amigo Aqui o cliente pode confiar Por quê? Trabalha com sinceridade e preocupação com o cliente Frentistas treinados para oferecer o melhor atendimento Pessoas sempre amigas Qualidade acima de tudo Combustíveis de qualidade Aceitamos cartões de crédito e débito Rua Sol Poente, Rio Verde Sabe aquela hora que bate aquela fome? Então, vou te dar uma dica bem gostosa Varandas, restaurante e pizzaria Aqui você vai se deliciar com a comida mais saborosa de Parauapebas Lembrando que o pedido você pode fazer também da sua casa Todos os dias, almoço com cardápios variados À noite você encontra comida à la carte Além de deliciosas pizzas Traga toda a sua família, reúna os amigos Ao final de semana, música ao vivo Varandas, restaurante e pizzaria Está localizado na Rua F308, bairro Cidade Nova Olá, tudo bem? Eu sou a Elen, nativa presente Estou mostrando aqui para dar um recadinho rápido Em tempos de pandemia, nós pensamos em facilitar a vida do nosso cliente Então, nós estamos realizando atendimento online e delivery Como que funciona? Você manda mensagem para a gente, um desses números Para falar com nossos consultores de venda online E a gente vai te mandar fotos do produto que você deseja Você escolhe o produto e a gente entrega na sua casa E melhor ainda, é entregue grátis para compras a partir de R$50 Estamos de volta com o programa Intimidade Aqui na tela da TV Missão, canal 9 E esse louvor é gostoso de ouvir, hein, gente? Ah, o pessoal está me perguntando Anani, cadê a tua assistente? Esse povo não perde tempo, né? Olha, gente Ela foi atender uma cliente, tá bom? E amanhã eu creio que ela já está de volta com a gente Ela é cabeleleira e aí nessa crise a gente não pode perder a oportunidade, né? Então, como ela trabalha com cabelo Hoje ela teve umas clientes agendadas E aí, hoje ela não está aqui conosco, tá bom? Mas logo, logo ela vai retornar Deixa eu falar com você aqui que está no nosso WhatsApp Antes de eu falar com você que está aqui no nosso Facebook Hoje, ontem foi aniversário do Bené Ele é seu pai, Érica? Fala, responde pra mim, filha O Bené fez aniversário ontem, se eu não me engano Ele é pai da Érica E eu quero dizer pro seu Bené Muitos anos de vida Que Deus lhe abençoe Em nome de Jesus Cristo Quem? Ah, tá Qual o nome dele, filha? Eduardo também está aniversariando hoje Está ficando velhinho, né? Graças a Deus Que Deus te abençoe, irmão do nosso diretor Alejandro Gente, eu estou com saudade do nosso retorno Que o nosso diretor fica falando Logo, logo ele estará aqui ao vivo conosco, tá bom, gente? Olha, que voz linda Bora apresentar aqui, diretor O nosso convidado Com a voz linda que as meninas estão comentando aqui É o Aleph Cruz É isso, filho? Sim, é isso O Aleph Cruz Boa tarde Boa tarde É verdade, você tem um canal no YouTube? Cheguei agora do trabalho Eita, Glória Ó, Valci Valci, Rico Ribeiro Meu sogro Beijo, seu Valci Está com a gente também Lindomar Drogarias Popular O Esla Felipe Silva José Maria Por favor, tá? Anilina Anilina Nós vamos Anilina 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 Você vai escolher Uma mensagem aqui pra mim Eita, as meninas Eita, as meninas Diz, não é verdade? É verdade, filho Sim, é verdade Você se sente bem E as pessoas E as pessoas têm que estar atentas com isso Porque ninguém vai saber o dia e nem a hora que Jesus vai voltar Sabe o que eu tenho pregado muito aqui no Intimidade? É sobre essa salvação de Jesus A volta, o arrebatamento da igreja Porque, querendo ou não, Jesus Cristo está voltando, né? E voltando pra buscar uma igreja E eu sempre costumo dizer que nós temos que nos preparar dia após dia Isso que nós vivemos aqui é uma preparação diária pra vida eterna Tudo vai passar E nós vamos poder, como você que é um jovem adorador Poder chegar ao grande dia Ai, eu fico emocionada de olhar pelos olhos da fé Que vai chegar um tempo que nós vamos poder adorar ao Senhor Na eternidade Você imaginar isso é muito gratificante, né? Verdade É algo assim inexplicável Você olha assim pelos olhos da fé também? Olho sim, com certeza É algo assim inexplicável que a gente sente na igreja Imagina lá no céu Vai ser muito bom Eu creio em nome de Jesus Eu espero, eu sempre tenho orado Eu tenho meus filhos pequenos Eu sempre falo assim Gente, assim como eu quero pros meus filhos Eu peço muito a Deus que alcance outros jovens também Pra que eles tenham essa oportunidade de ser salvo E serem sarados e curados E gente, vamos ouvir o louvor desse menino abençoado Mais uma vez Taca mais uma pra gente aí Eita glória! Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem E as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Senhor O reino é sempre eterno E 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 o reino é sempre eterno A tua igreja te adora Os índios se abalam Os povos se culpam As bocas se abrem E as mãos se levantam Pra dizer que tu é isso Pra dizer que tu és o Senhor Os índios se abalam Os povos se culpam As bocas se abrem E as mãos se levantam Pra dizer que tu é isso Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu é isso Pra dizer que tu é isso A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Eita glória Eita glória a Deus Tá emocionada aqui Gente, antes de eu falar com você Aqui no nosso WhatsApp Rapidinho Deixa eu ler uma mensagem aqui Olha, foca aqui em mim, diretor Amém Deixa eu falar algo pra você Quer aprender a ganhar dinheiro Quer aprender a ganhar dinheiro em casa E ter resultados assim Não perca essa oportunidade O treinamento YouTube Money Com o Eric Guga Vai te ensinar a fazer vendas com YouTube Instagram, Facebook e WhatsApp Mesmo você não sabendo de absolutamente nada Vai lá Você mesmo vai aprender a ganhar dinheiro de verdade Volta a repetir Não perca essa oportunidade Interessados, pede o link que eu mando Não é trote nem perca de tempo É dinheiro de verdade Se você quiser É só entrar em contato no 094-984-25-8763 984-25-8763 Tá bom? Está dado o recado aí pra você Deixa eu ler uma mensagem aqui, gente Antes de eu agradecer o Eric E voltar aqui pro intervalo Deixa eu ler uma mensagem aqui De uma princesa Oh glória a Deus Eita Estou gostando muito do programa Fui ali fazer umas compras Estava trabalhando Mas já estou aqui assistindo o seu programa Muito obrigado Eita, glória a Deus Bárbara Cantora Barbarazinha Princesinha Boa tarde, Anne Lembrei de dar tempo de assistir Eu não sou evangélica Mas amo ver seus programas Ver você louvando é lindo Cassiane do bairro Primavera Ah tá Acho muito legal Muito obrigada Amém princesa Você ainda não é evangélica Mas eu creio que Jesus está trabalhando na sua vida E eu creio que você terá essa oportunidade E eu creio que você terá essa oportunidade De estar conosco Amém Em nome de Jesus E você vê que não é tão ruim assim ser cristão Jesus é muito bom Jesus é tremendo Olá, boa tarde A parte do Senhor Jesus Estou ligada no programa Sou a Tina Manda beijos para meus filhos Lara e Felipe Lara e Felipe Beijos para vocês Deixa eu aproveitar aqui Que daqui a pouquinho Não vou poder mandar beijo Porque a gente vai Entrar na parte da palavra Mas eu quero agradecer A Josélia A Dulce Mar A Franciane Lá no bairro tropical Que está aqui juntinho com a gente Bárbara também está com a gente A parte do Senhor Jesus Eu amo este programa Glória a Deus Amém Louvado seja Deus Viu menina Fico muito feliz E é isso Gente Gente Eu não vou dar conta De responder tudo agora Mas eu quero aqui dizer Que eu vou responder tudo em casa E fico muito grata Pela sua participação Filho Eu quero agradecer Sua presença Quer falar alguma coisa? Sim Eu quero falar Eu tenho um canal no Youtube E tenho um Instagram Alefe Cruz Oficial Se você tem Instagram E poder lá me seguir Eu agradeço muito Você estaria me abençoando E também no meu Instagram Está lá o link na bio Do meu canal do Youtube Que é Alefe Cruz A-L-E-F-E Cruz Se você puder ir lá Se inscrever lá no meu canal E me seguir lá no Instagram Eu agradeceria muito Amém Gente Vamos seguir esse rapazinho Abençoado Que leva o louvor Tem dado Exemplo para outros jovens A vir louvar a Deus também Filho Muito obrigada Pela sua participação Pelo seu louvor Deus te abençoe tremendamente Quero te dizer algo Não se desvie Nem para a esquerda Nem para a direita Continue nesse foco Nessa visão Que Jesus Possa te abençoar Tremendamente E que através da sua vida Você venha alcançar Outros jovens também Para o reino de Deus Amém Glória a Deus Gente A gente vai para o intervalo E volta já já Porque ainda não terminou Quero cumprimentar A todos vocês Que estão em vossas casas E informar Que a Home Center Marco Está de portas abertas Mas estamos aqui Com todo o cuidado necessário Para que não sejamos nós Elementos Que irão propagar Esse maldito vírus Sabemos que o momento É de incerteza E não podemos fazer Grandes gastos Mas isso breve breve Será passado Porque Deus está No controle de tudo Vamos pedir sabedoria O Altíssimo Para que possamos Passar na melhor forma Esse momento de turbulência Em nome da Home Center Marco Quero aqui Colocar o meu ombro amigo A todas as famílias De Paraupebras e Região Macro A marca que fica É arregaço É arregaço No André Mota É arregaço De preços baixos As suas lojas É arregaço É lojas grandes Muitas peças De preços baixos E o povo manda Porque são peixes No André Mota Todos são peixes Peixe do homem É arregaço É arregaço No André Mota É arregaço De preços baixos Caribe Presentes Uma loja que a cada dia Busca soluções Que atendem As necessidades do consumidor E ainda reúne Diferentes ambientes Em um só lugar Na Caribe Você encontra Decorações exclusivas Brinquedos recreativos E educativos Para todas as idades Maquiagens E acessórios Que acompanham Cores e tons Da moda Lindos relógios Smart Analógicos E digital Perfumes importados Bolsas e calçados Santa Lola Sinônimo de conforto E bem-estar Tudo isso E muito mais Espera por você Na Caribe Presentes Caribe Presentes Presenteando gerações Na Rua do Comércio Bairro Rio Verde Esse é o mês especial Para todos nós Da família Verdurão É o mês em que Completamos mais um ano De existência E estamos de portas abertas Para comemorar junto com você Essa data especial Aqui você tem frutas E verduras de qualidade Açougue com carnes selecionadas Cereais Produtos de limpeza Padaria E tudo o que você precisa No seu dia a dia Além da entrega mais rápida Da cidade E do atendimento único Que só o Verdurão tem Supermercados Verdurão Servindo bem Para servir sempre Posto Nova Vida Bom atendimento Combustíveis de qualidade Tudo isso Só para você Cliente amigo Aqui O cliente pode confiar Por quê? Trabalha com sinceridade E preocupação com o cliente Frentistas treinados Para oferecer O melhor atendimento Pessoas sempre amigas Qualidade Acima de tudo Combustíveis de qualidade Aceitamos cartões de crédito E débito Rua Sol Poente Rio Verde Sabe aquela hora Que bate aquela fome? Então vou te dar Uma dica bem gostosa Varandas, restaurante E pizzaria Aqui você vai se deliciar Com a comida mais saborosa De Parauapebas Lembrando que o pedido Você pode fazer também Da sua casa Todos os dias Almoço com cardápios variados À noite você encontra Comida à la carte Além de deliciosas pizzas Traga toda a sua família Reúna os amigos Aos finais de semana Música ao vivo Varandas, restaurante e pizzaria Está localizado na rua F308 O bairro Cidade Nova A loja que encanta a gente É a Nativa Presentes Artigos evangélicos Brinquedos tem aqui Nativa Presentes Pra fazer você feliz Nativa Presentes Pra te conquistar Tem corações em geral Utilidades pro lar Nativa Presentes A melhor maneira de presentear Te esperando na rua do comércio Bairro Rio Verde Telefone 981357499 E 33561383 Nativa Presentes Música Já estou de volta com o programa Intimidade Aqui na tela da TV Missão Canal 9 E claro que nesse exato momento Chegou o momento mais importante Da nossa programação O momento da Palavra de Deus Eu quero convidar você que está aí do outro lado A se aproximar Se aproxime da câmera Se aproxime da sua televisão Porque aquilo que nós vamos descobrir hoje Através da Palavra de Deus É algo que vai fazer a gente pensar E refletir bastante pro nosso dia a dia E pra nossas vidas Amém? E a Palavra de Deus, amados Está em Romanos capítulo Louvado seja Deus Romanos capítulo 1 Versículo 16 E diz assim Amém, amados? Louvado seja Deus Louvado seja Deus Olha o que a Palavra de Deus diz Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um pastor E ele muito focando em cima desta palavra E dizendo que nós, seres humanos O justo Nós vivemos pela fé Amém, amados? E o que nós temos visto nos últimos dias? Nós temos visto, amados Um deboche Nós temos visto uma crítica Do Evangelho Em relação A pandemia Que acontece No meio do nosso país O que eu quero dizer pra você é Que muitas pessoas Criticando A Igreja do Senhor Criticando O Evangelho Criticando Os líderes Da Casa de Deus Pelo fato Desses líderes Desses mesmos líderes Não estarem Curando A pandemia Do coronavírus Por que, missionária Que a senhora está falando Em relação a isso? Eu quero que você preste Bastante atenção Nesta palavra Amados do Senhor A Bíblia Sagrada Está dizendo pra mim Pra você Aqui em Romanos Primeira Romanos Capítulo 16 Que a fé Ela vem por ouvir E que tem muitas pessoas Criticando Os servos de Deus Porque não cura A pandemia Deixa eu te dizer Uma coisa Esta tarde A Bíblia nos diz Que quem cura É Jesus Cristo Nós, seres humanos Pregadores Ministro da palavra De Deus Não temos O poder de curar Mas a Bíblia diz Que nós vivemos Pela fé E quem cura É Jesus Cristo Amém, amados? A Bíblia diz Que a cura Acontece Se Jesus quiser Se Jesus quiser Ele cura Se Jesus não quiser Ele não cura Porque a cura Vem pela fé E a fé Ela vem por ouvir E ouvir A palavra De Deus Amém, amados? E tem muitas pessoas Se acovardando Tem muitas pessoas Se escondendo Porque eu não me envergonho Do evangelho De Jesus Cristo Eu não tenho Nenhum motivo Para me envergonhar Do evangelho De Jesus Porque a própria palavra Está dizendo Pois o poder De Deus É para a salvação De todo aquele Que crê Vocês estão entendendo A palavra? Pois o poder De Deus É para a salvação E esta salvação É para aqueles Que crê Ou seja Se você não crê Não verás A glória de Deus Se você não crê Não verás A cura Nós seres humanos Líderes Fomos criados Para pregar O evangelho A Bíblia não diz Que nós curamos A Bíblia diz Que quem cura É Jesus Não há base Bíblica Nenhuma Dizendo Que pastores E placas De igreja Cura Porque muitos Estão sendo Blasfemados Criticados Porque tem propagado A placa E o homem E tem pessoas Que estão pecando Por causa disso Por que missionária? Porque tem buscado O homem Eita Que hoje está acontecendo Um culto Vai acontecer Uma campanha De cura De libertação Diz aquilo Porque o pastor Fulano de tal Vai te curar Ei Não blasfeme Contra a palavra De Deus A Bíblia diz Que quem cura É Jesus Cristo Nós estamos Em pecado Não há base Bíblica Para isso A Bíblia diz Que chamou Nós Cristão Líderes Para pregar O evangelho O evangelho De salvação O evangelho Da verdade E a palavra Diz Que a missionária Anne Não cura Mas quem cura É Jesus Cristo Através da sua palavra Se você crer Em nosso Senhor Jesus Cristo Verás a glória De Deus Manifestada Nós somos chamados Como servos do Senhor Para pregar O evangelho Não somos nós Que curamos Amados Nós só unimos A nossa fé Em oração Então a Bíblia Diz isso A Bíblia diz Que está Nós somos equivocados Nós pensamos assim É antibíblico Amém Mandar que pregue o evangelho A Bíblia manda A Bíblia não manda Que nós curemos A Bíblia não diz Que você vai curar Não A Bíblia diz Pregue o evangelho E toda criatura Aquele que crer Será salvo Amém E como é que eu recebo A cura Através do evangelho Missionária Eu te digo Meu filho Orando ao Senhor Eu pego a minha fé Junto com a sua Em oração Apresento a minha situação Seja ela qual for Ao Senhor Jesus Cristo E Ele quem cura Detalhe Ele cura Se Ele quiser Aleluia Não vá correr Atrás de homem Amados Não corra atrás de homem Não corra atrás de De coisas do mundo Pensando que vai ser curado Liberta ou sarado Quem faz a obra É Jesus Cristo Nós fomos chamados Para pregar este evangelho Aleluia Jesus Nós temos que ser Reconhecidos Não como curadores Curandeiros Mas nós temos que ser Reconhecidos Como ministros Da palavra De Deus Quer que eu te diga? Ah, vou te dizer agora Se você tiver Bíblia aí Amado Se tiver com a sua Bíblia na mão Pega a tua Bíblia E abre ela Lá em Louvado seja Deus Aleluia Abre tua Bíblia Lá em Segunda Reis Capítulo 5 Versículo 15 Lá no capítulo 5 Amados Nós vamos falar aqui Da cura de Namã Vou te dar um exemplo Quem nunca pregou Namã A cura de Namã Quem nunca falou Da cura de Namã Como ele foi curado Namã Estava com o que? Com lepra Lepra amados Na época de Jesus Cristo A léproca Quem estava com lepra Era desprezado Era colocado em um canto Para lá distante Porque a lepra Ela era contagiosa Então quem se via Com lepra Não poderia ficar No meio do povo Amém E o que que aconteceu? Namã Era chefe Era poderoso Ele Não poderia nem dizer Que estava com lepra Mas a sua Empregada A sua serva Falou Meu senhor Eu conheço O sacerdote Vai lá onde o sacerdote Que ele vai lhe orientar Aonde o senhor Pode buscar a sua cura E a Bíblia diz Amado Aqui No versículo 5 Todo o texto Vai falar Que Namã Foi curado Vai falar Que Namã Chegou até o sacerdote E o sacerdote Abriu a porta Para Namã Mas ele tinha Muito dinheiro Tinha muito ouro E quando ele Abriu a porta Para Namã Pensa que ele chamou Entra para cá Para dentro de casa Não O sacerdote Ele deu uma ordem Disse assim Vai até o rio Jordão Mergulha-te sete vezes Sabe o que foi O que o rei fez? Olhou para o sacerdote Por que eu não vou Entrar lá? O rio mais sujo O mais poluído Ele quer que eu faça Sete mergulhos Porque lá eu vou ser sarado E olha Presta atenção na palavra de Deus Ele foi Tá? Não queria ir Mergulhou sete vezes No rio E a Bíblia diz Que ele foi curado Agora eu quero Vem para cá Eu quero que você Pense comigo E raciocine agora Presta atenção Muita coisa Será quebrada Agora nesse exato momento A Bíblia diz No versículo 15 Do capítulo 5 De segunda reis Diz assim Então voltou Ao homem de Deus Ele e toda A sua comitiva E veio E pôs-se diante dele E disse Eis que tenho Eis que tenho conhecido E que em toda a terra Não há Deus Senão em Israel Agora Pois te peço Que tomes Uma benção Do teu servo Porém Ele disse Vive o Senhor Em cuja presença estou E que estou Tomarei E estou com ele Para que não tomasse Mas se recusou Mas se fez o que? Ele fez o que? O que o sacerdote fez? Ele recusou O que ele recusou Missionária? O sacerdote Recusou O ouro Amém amados? O sacerdote Recusou O dinheiro Porque Na mão Pelo fato De ter sido curado Ele foi lá Levar ouro E prata Para o sacerdote Para pagar Como forma De agradecimento Pela sua cura Mas o sacerdote Não recebeu Aquele ouro Sabe por quê? Para que ele Viesse Compreender Para que na mão Entendesse Que não houve Troca De cura Amém amados? Para que ele Entendesse Que quem cura É o nosso Senhor Jesus Cristo Na mão Poderia Amados De Deus Namã Poderia Muito bem Ter Pago Ou aliás O sacerdote Poderia muito bem Ter recebido Aquelas moedas De ouro De prata Mas ele disse Não Eu não vou receber Sabe por que Que eu não vou receber? Porque quem te curou Não foi eu Eu fui chamado Simplesmente Para pregar o Evangelho Eu fui chamado Para te dizer Que Jesus É quem cura E se Jesus Cura Não pode ser Vendida a cura Se Jesus Liberta Não pode ser Vendida a libertação Jesus Cura O profeta Não recebeu Como pagamento Da benção De Deus Porque a benção De Deus Não se compra A cura Não se compra Eu quero dizer Para você Que está aí Do outro lado Desta tela Muitos incrédulos Não cristãos Que tem criticado Muitos líderes Da igreja Dizendo Agora tu não é crente Tu não é profeta Tu não é curandeiro Cura agora a pandemia Deixa eu te dizer uma coisa Eu e você Não temos o poder De curar Eu e você Fomos chamados Para levar o Evangelho O Evangelho Da verdade E a palavra de Deus Diz que nós não temos O poder de curar Nós temos o poder De pregar o Evangelho Fomos chamados Para pregar E quem cura É o nosso Senhor Jesus Cristo Se Ele quiser Ele te cura Se Ele não quiser Ele não te cura Aleluia Não somos dono Da cura Aleluia Nós temos que garantir A nossa alma E a nossa alma Significa salvação Nós temos que garantir A nossa salvação Como missionária Ane Pregando o Evangelho Se você crer Jesus vai te curar Se você crer Jesus vai te libertar Se você crer Jesus vai fazer a obra Na tua vida Mas não é os missionários Nem pastores Nem placas Que fazem a obra É o nosso Senhor Jesus Cristo Foi por isso Que o profeta Quando ordenou Que Namã Fosse até o Rio Jordão E mergulhasse Quando ele voltou Para pagar Queria porque ele tinha Muito dinheiro Achou que poderia pagar O que o profeta Tinha falado para ele Mas não amados O profeta Não recebeu Ele recusou Então pare de falar De crente Pare de falar De profeta Pare de falar Daqueles que Deus levantou Para levar o Evangelho A palavra de Deus Diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Não é pastor Não é eu Não sou a missionária Ane que vai te curar Mas a partir do momento Que você se colocar Na posição E entender o mistério Da palavra do Senhor A palavra vai te curar A palavra vai te libertar Vai te curar Porque o próprio Jesus Ele se manifesta A sua palavra Eita glória a Deus Não somos curador E nem devemos ser reconhecidos Por milagres Não devemos ser reconhecidos Porque é por aquilo Que fazemos Mas nós somos Pregadores da palavra E quem cura É o nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Então amados Sabe por que Que tem muitos pastores Se escondendo Adoecendo Doentes Psicologicamente Espiritualmente Sabe por que Amados Porque Tem vendido Um evangelho Do seu próprio nome Tem vendido Um evangelho Das suas próprias placas Mas Jesus Não nos chamou Para vender Nada disso Jesus nos chamou Para falar a verdade Amados do Senhor Jesus não me chamou Este lugar Para mentir Mas para ser clara Sincera E verdadeira Porque a minha alma Está nas mãos do Senhor O sangue Daqueles que eu ministro Que me ouve Está nas minhas mãos Eu tenho a obrigação De te falar a verdade Eu missionária Ane Não tenho Poder de te curar Mas eu posso unir A minha fé Juntamente com a tua Em oração Para você ser liberto Para você ser curado Amém amados E a nossa fé Lembra do primeiro capítulo Versículo que foi lido Fé Gera o milagre de Deus Porque a fé Vai ser em Jesus Cristo O crer Vai ser em Jesus Cristo Todas as coisas Ele quem faz Nós fomos chamados Para ministrar A palavra de Deus Ministrar o evangelho Somos ministro Da palavra do Senhor Não Eu acho Eu fico triste Quando eu vejo alguém Criticando Debochando um crente Sabe por que Que as pessoas Fazem isso crente Sabe por que Que as pessoas Criticam o crente Ei tu não é aí Cadê Por que tu não cura a pandemia Amados Porque a pandemia E qualquer outra doença Do mesmo jeito Que a lepra veio Lembra Quando uma pessoa Era leprosa Era desprezado E a ciência Não descobriu As vacinas A cura Para a lepra Então amados É a mesma coisa Da pandemia Do coronavírus Daqui um tempo A ciência vai se evoluir Vai descobrir a vacina Os laboratórios Já estão pesquisando Pare de debochar De crente Dos pastores De pessoas Que se dizem Que minha igreja cura Eu curo Cura nada Quem cura é Jesus E outra coisa Se ele quiser te curar Ele cura Se ele não quiser Ele não cura Se ele quiser Que você viva Você viva Se ele quiser te matar Você morre E aí Então vamos pregar Um evangelho sincero Vamos pregar Um evangelho verdadeiro Quem cura É o nosso Senhor Jesus Cristo Nós somos ministro Da palavra E nós unimos A nossa oração Em fé E a fé Move o coração De Deus E você vai ser curado Liberto Sarado Tudo vai ser feito Na tua vida Se você crer em Jesus E observar aquilo Que é pregado Da palavra Eita glória Pode soltar Eita glória Deus Vem filho Vem orar comigo Pode soltar Diretor Eita glória Deus Tua vida vai durar Se você crer Em nome de Jesus O deva ficou para trás Não desista Desiste jamais Acredito Acredito No Senhor E o mais Enquilar Esta tarde É para você entender Que quem faz a obra É Jesus Esta tarde É para você compreender Quem cura Quem liberta Quem sabe É Jesus Cristo Tudo quem faz É Ele Que o nosso Senhor Jesus Cristo Eu uno a minha fé Com a tua Para orar por você Trabalhador Para orar por você Empresário Para orar por você Anônimo Que está aí Passando dificuldades Que está aí Precisando de um emprego Para você Que tem corrido atrás Dona de casa Para você Doméstica Para você Que capina quintal Não importa Qual seja o seu trabalho Que seja digno Que Jesus te abençoe Que Jesus entre Com providência Na tua casa Que Jesus Envie o mantimento Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que esta palavra Tenha sido para você Compreender Que é a nossa fé Em oração Em Cristo Jesus Que vai fazer O milagre acontecer Na tua vida Eu quero te dizer Esta tarde Se coloca na posição E compreenda Jesus Ele cura Salva Liberta Faz todas as coisas Mas para isso É necessário Que você entenda Amém amados Esse é o verdadeiro Evangelho da palavra Ministramos A palavra E Jesus Faz a obra Na tua vida E esta mesma palavra Tem o poder De te libertar Amém 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 Vem mais para cá Filha Gente É o seguinte Olha o programa Intimidade Vai terminando por aqui Eu quero Mandar Muitos beijos Para você Na nossa live Eu quero mandar Muitos beijos Para você No nosso whatsapp Missionária Anny Se Deus te permitir Estar aqui amanhã Amanhã Busca do Espírito Santo Vamos orar Vamos buscar A presença de Deus Então aguardo você Com um programa Cheio de novidade Beijos família Tchau 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 Tchau